Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deixa isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pro nosso amado e adorado, testando brinquedos! É um quadro basicamente novo neste canal, acho que deve ter uns 4 ou 5 vídeos, mas é um quadro que eu tô simplesmente amando, tem muito brinquedo divertido, muito brinquedo legal, Já fizemos comidinhas, já fizemos sorvete, já fizemos marshmallow, já fiz até minhas unhas neste canal, testando brinquedos! E hoje, eu simplesmente estou aqui pra testar uma fábrica de cupcakes! Gente, eu achei demais, tá? Eu amo cupcake, eu quero muito, muito, muito provar os cupcakes da minha fábrica de cupcakes! Então, aqui está ela! Nossa, incrível e maravilhosa fábrica de cupcakes! Tá escrito aqui que faz de verdade, por isso que eu fiquei muito curiosa, aqui tem várias forminhas, olha, que demais! Olha, tem várias forminhas, aparentemente tem os negocinhos aqui pra gente enfeitar os nossos cupcakes! Então, vamos abrir! Antes de tudo, meus amores, não esqueçam de deixar seu like, comentem quais vídeos vocês querem ver aqui no canal, principalmente brinquedos pra eu testar, e se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais! Agora, vamos lá, vamos abrir este querido brinquedo! Gente, será que é tão difícil assim? Ah, esse lado tá melhor! Então, temos aqui, elas... Ai, que bonitinho! Várias forminhas, tá? Temos também uma espátula, coisas que eu não faço a mínima ideia de pra que servem! Temos também um potinho, uma vasilha com apoio pra ele, ou não, ou sim, ou talvez, não sei! Por quê? Eu só vou descobrir quando eu pegar ele! O Manuel! O Manuel veio, e quando o Manuel não vem, a gente entra em desespero! É isso mesmo! Então, vamos lá, Manuel! Ajude-nos! Ajude-nos, Manuel! 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 Hum... É necessário o acompanhamento de um adulto! Tem pessoa adulta! Mas se você for fazer e não for adulto, peça pros seus pais! É conteúdo! Aí tem tudo que tem aqui, e... Pra variar! Vocês já sabem, né? Quando testando brinquedo de comida, tem aquela partezinha que é um parênteses desse tamanho, que tá escrito, não incluso! Aí, graças ao senhor... Eu já tinha visto, e eu comprei os ingredientes! Então, pelo que eu tenho de informação, aqui no Manuel, será necessário um pacote de bolo de caneca. Eu comprei esse sabor brigadeiro. 50 ml de leite. Uma colher de manteiga. E pra cobertura, desgranulado, outros ingredientes para polvilhar. Eu peguei várias coisinhas coloridas, granuladinho. Essas bolinhas fofinhas. E creme de leite. Então, agora sim, eu tenho todos os ingredientes e tudo o que eu preciso pra fazer os cupcakes. Então, vamos lá! Instruções. Derreta a manteiga e um recipiente à parte. Então, começa que eu preciso ir lá derreter a manteiga. Manteiga derretida. Minha mãe me chamava de manteiga derretida porque eu chorava muito. Não sei porquê, não faz muito sentido mesmo. Enfim, pincele a manteiga derretida na forma de cupcakes. Ai, que demais! Tem saquinhos confeiteiros. No caso, diz pra pincelar, mas não vem com pincelzinho, né? Vou achar pincel a 11. Ó, estão aqui as forminhas de cupcake. E agora, pincele. Vou passar com guardanapinho porque eu não sei onde tá meu pincelzinho da outra coisa, mas eu vou passar assim. E como eu sei que fiz em forminha de bolo. Passar com papelzinho. Manteiguinha aqui, ó. Manteiguinha na forminha de bolinho. Tudo certo, tudo certo, tudo maravilhoso. Passando manteiguinha na nossa forminha. Aí depois eu passo direito e gruda tudo. Ó, passei bastante. Não vai dar pra enxergar direito, mas aparentemente tá tudo bem oleoso de manteiga. É o nosso objetivo principal. Agora, diz para misturar o conteúdo do pacote com leite, que no caso é as instruções do próprio bolo de caneca. Vamos adicionar aqui nessa canequinha aqui, que eu acho que ela foi feita pra isso, né? Acredito que sim, pra gente fazer a nossa... Eu estourei o leite. Gente do céu, vai dar uma vazação aqui. Ai, 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 vai desastre, vai desastre. Eu não tô medindo, gente. Ô, pai. Tcharam! Agora sim, colher de sopa. Digamos que aqui temos duas. Duas, três, quatro e cinco. E na mesa tem dez. O leite estourou aqui em cima. Bom, eu juro que na minha vida real essas coisas não acontecem, só acontecem aqui nos vídeos. Vai ficar esse desastre? Sempre tem um desastre novo aqui nos vídeos, mas tudo bem. A gente suja, mas a gente limpa. Tudo ótimo. Tudo limpo. Então, cinco colheres de leite e a soluçãozinha do bolo de caneca. Vai aqui, tararã, aí vai mexendo, né? Porque senão vai dar um negócio de bololô aqui todo. A gente continua até obter uma massa homogênea. É isso aí. Bom, então, ó, basicamente temos a massa homogênea aqui. Deu tudo certo. Taram! Vou bater mais um pouquinho só pra não correr o risco de dar errado, né? Vamos bater aqui. Pronto. Agora sim, temos a massa homogênea. Aí, diz para colocar até um pouquinho mais do que a metade nas nossas forminhas de cupcake. Então, aqui, um pouquinho mais da metade, um pouquinho mais da metade e um pouquinho mais da metade. Deu certinho. Ó, acabou. Exatamente a quantidade necessária. Aí, diz para fechar a nossa forminha e prender aqui do ladinho, ó. Prendi. Taranã. Prendi e levar por um minuto no micro-ondas. Voltei um minutinho. Tá um cheirinho de bolo agora. Uhul! Nossa, tá em fumaça e tudo. Olha como estão os nossos cupcakes. Com certinho. E agora, vamos ver. Agora, tá dizendo pra fixar este pratinho na plataforma giratória. Como? Eu não sei. Imagens. Precisamos de imagens. É esse pratinho aqui e isso aqui. Ah! Aqui, ó. Fixar. É. Fixado, fixado não tá, mas tudo bem. Aí, faz assim, ó. Vem, né, pra girar, pra conseguir decorar os nossos cupcakes. Que demais. Retire os cupcakes da forma e coloque um deles no prato giratório. Já vi que a minha manteiga, ela não deu certo. Bacana! Não saiu o nosso bolinho. Vai, bolinho, colabora. Uhul! Ai, que bonitinho! Ai, que fofo! Ele ficou um tamanhinho muito bonito. Ai, que amor. Eu amei. Ih! Então, o que fala? Pra colocar ele... Aqui, ó. Nosso cupcakezito lindo. Colocar ele no pratinho giratório. Então, agora, o que deve ser feito é... Pegar o creme de leite e bater durante 5 a 7 minutos. Pra gente poder fazer o chantilly de cima. Pra enfeitar os nossos cupcakes. Daqui umas horas eu volto. Eu estou praticamente sem braço. Tanto que eu bati. Mas, olha. Ficou bem um chantilly. Ficou bem um creme, na realidade. E agora, eu estava lendo aqui no manual. Olha que demais. Simplesmente, isso aqui são bocais. Que chama. Que é tipo uma boca de formatos diferentes. Olha o formatinho. Pra dar... Ai, vai ser uns enfeites lindos. Aí, o que que acontece? Você pega o saquinho. Pega este bocal. E coloca até o final. Ó, ele entra certinho aqui. Ai, gente. Eu tô me sentindo muito confeiteira. Ele entra certinho. E aí, você preenche com este chantilly. Coloca o chantilly. E agora sim, chegou a hora de enfeitar os nossos cupcakes. Por quê? Vai começar, ó. Sai o negocinho aqui. E aí, a gente vai girando, girando, girando. Pra ficar um enfeite uniforme de chantilly. Ai, oi. Caiu um pedaço. Tudo bem. Tá meio mole esse chantilly ainda. Mas, ai, que bonitinho. Eu amei. E agora, é a parte de enfeitar. Eu acho que é isso, né? Então, agora, vamos enfeitar o nosso cupcake. Eu vou fazer ele com estrelinhas. Ai, gente. Eu tô apaixonada. Meu Deus. Eu amei. Ai, que amor. Olha, várias estrelinhas eu vou colocar no meu cupcake. Tcharam! Aqui está ele. O meu cupcake. Prontinho. E lindo. Ai, gente. Que demais. Sério, esse saquinho de confeiteiro de fazer assim é tudo. Agora, vamos provar o meu bolinho. Provando o melhor e o pior que eu fiquei. Que o melhor é o meu. Hum. 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 Gente, olha que lindo que ficou. Quando morde. Ai, eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Hum. 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 Nossa, ficou muito gostoso. Eu amei. Vou fazer mais um. Porque eu amei. Ai, que bonitinho. Vou colocar aqui, né? Eu só não entendi pra que que é isso, gente. Será que eu tinha que ter tampado eles com isso? Não sei. Essa espátula também não me serviu pra nada. Eu usei as minhas colheres. Mas, enfim. Tudo bem, né? Aí, essa giradinha é tudo. Uh. Uh. Ai, que bonitinho. Uh. Agora, eu vou botar granulado. É que o nosso bolinho é de brigadeiro. Vou fazer ele todo de brigadeiro. Ah, que lindo. Olha nosso cupcake de brigadeiro. Êêêêê. Gente, eu amei. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Enquanto é o final, comenta a hashtag cupcake. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau. Agora eu que lute pra limpar essa sujeira.